Esse tipo de exercício de raciocínio lógico eu já vi cair até em entrevista de emprego, então presta atenção, hein? Qual é o próximo termo de cada sequência a seguir? Olha só, 1 mais 2, mais 2, mais 2, 1, 3, 5, 7, o próximo seria mais 2 também, seria 9, bem simples, hein? 2, 4, 8, 16, observe que ele está sempre dobrando em relação ao termo anterior, então aqui vai ser 128. 28, olha essa daqui, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, eu posso pensar que eu estou somando 1, mais 3, mais 5, mais 7, ou também eu posso pensar que são os quadrados perfeitos, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. Olha só a próxima, aqui eu posso pensar, 4 para 16, eu somei 12, de 16 para 36, eu somei, pensa comigo, eu somei 20, então eu somei 8 ao termo anterior. E de 36 para 64, se aqui eu somei 8, eu vou somar 8 também, vai ser mais 28, 36 mais 20 vai dar 56, 56 mais 8, 64. E como aqui foi mais 28, o próximo vai ser mais 36, que vai ser 100, inclusive deve ter outro padrão aqui que você pode encontrar também. Essa letra aí é a mais bonita, que é a Fibonacci, o 2 é a soma dos dois anteriores, o 3 é a soma dos dois anteriores, o 5 é a soma de 2 mais 3, o 8 é a soma de 3 mais 5. E o próximo número vai ser 5 mais 8, que vai dar 13. Show de bola, né? E essa última eu vou deixar com vocês aqui. Comente a resposta da última. Bacana, né?